Viraliza episódio perdido de Xespirito que mostra quem foi a mãe da Chiquinha. E no mesmo post tem esse vídeo. Mas e aí, será que essa é a mãe da Chiquinha mesmo? Esse cara é o seu Madruga ainda jovem? Casado com a mãe da Chiquinha? Ainda namorados? Noivos? Quem será que é isso? Vamos descobrir juntos? Então já pode pegar a sua certidão de campeão mundial. Vem com a gente. Galera, esse post viralizou demais recentemente. Eu perdi as contas de quantas pessoas me mandaram esse link. Quem postou foi a página BioBioChile, que tem quase 2 milhões de seguidores. E em seu site oficial tem o slogan, a maior rede de imprensa do Chile. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, o post já tem quase 80 mil curtidas. É, viralizou bonito. Mas vamos logo à pergunta que não quer calar. Essa mulher é a mãe da Chiquinha mesmo? Esse cara é o seu Madruga ainda jovem? Eu acho que é pura lorota isso. É um lance bem parecido com aquele vídeo que eu falei a respeito do Chaves Adulto. Ou Chaves Adulto. Você lembra desse vídeo? Tá aqui no card se você não assistiu. Mas você já assistiu esse episódio? Na verdade, se trata de um outro quadro, de um outro programa. Mas cabe a você pensar se isso é um multiverso ou não. É divertido pensar dessa forma? Sim. Isso quer dizer que o Roberto, quando criou esse sketch dos ladrões, tava pensando que ali seria uma versão adulta do Chaves? Não. E esse sketch de Ramon Valdez e Maria Antonieta juntos, como um casal, seria a versão embrionária de Seu Madruga com a mãe da Chiquinha? Menos. A resposta é rápida. Uma coisa não tem ligação com a outra e não. Não. Não, não, não. Não é a mãe da Chiquinha e nem o Seu Madruga jovem. Mas palma, palma. Não premo escânico. O vídeo não acaba assim. É lógico porque tem muita coisa legal pra gente analisar a respeito disso e até entender melhor que raios de sketch é esse. E entender por que não é Seu Madruga jovem e mãe da Chiquinha. Na legenda do post da BioBioChile tem o seguinte. Um dos mistérios de Chaves está diretamente ligado à trama e tem relação com a personagem Chiquinha, já que há um tempo viralizou um clipe que mostra uma parte importante da história da filha do Seu Madruga. Quem foi sua mãe? De acordo com o jornal El Comércio, se trata de um sketch de outro programa que Chespirito produziu na década de 70, chamado Los Super Rhenios de la Mesa Quadrada. Nele é possível ver um homem humilde consertando sapatos, personificado por Ramon Valdez. Tudo indica que aquela cena mostrava um jovem Dom Ramon, que é o nome original do Seu Madruga no México, vamos dizer assim, com quem seria sua esposa e mãe de sua futura filha. Vale lembrar que Ramon Valdez deixou o elenco de Chespirito em 1979 para empreender em novos projetos. Tá, mas que matéria é essa do jornal El Comércio? Fui atrás, dei uma caçada na internet e encontrei isso aqui de 25 de abril de 2024. Chaves e o capítulo nunca visto que revela quem é a mãe da Chiquinha. Chaves é uma das séries mais populares da América Latina e por conta dos 100 anos de Ramon Valdez, um dos atores mais queridos do elenco, recordamos um episódio que nos permite saber mais das origens da personagem interpretada por Maria Antonieta de las Nieves. E sim, a matéria se refere a essa mesma história mencionada na BioBioChile mesmo. Mas você reparou? Não é uma coisa nova. O tempo todo esse lance de, ah, a mãe da Chiquinha, o Seu Madruga Jovem, vem na internet, alguém faz um vídeo, alguém faz um post, não sei o que, gera um burburinho, daqui a pouco o assunto vai lá, morre. Daqui a pouco volta de novo, morre de novo. E agora, por conta dos 100 anos do Ramon Valdez, acharam uma brecha pra fazer esse assunto voltar à tona, porque é chocante, porque é curioso e tudo mais. E, enfim, voltou pra internet. E aí a galera vai lá e faz o quê? Eles pegam essa informação, dão um contexto certo, que se trata de um outro programa e tal, mas logo depois metem o seguinte. Episódio perdido mostra a mãe da Chiquinha. Tudo leva a crer que se trata de um jovem Seu Madruga. Tudo quem? Tudo quando? Tudo onde? Tudo... Tudo o que você tá falando, cara? Por que tudo leva a crer nisso? Tudo o quê? Não faz sentido. Isso se torna tão vago, superficial e sensacionalista, porque, assim, o pessoal joga uma informação de verdade, coloca lá de super gênios, que é um outro quadro, blá, 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 mas logo depois joga uma dessa pra engrandecer com palavras muito genéricas e muito vazias. Tudo leva a crer. Tudo o quê? Não se sustenta, não tem fonte disso. E aí as pessoas naturalmente acreditam na matéria. É natural, porque ela é até bem feita. E é uma coisa, como eu disse, é chocante, é curiosa. Então isso mexe direto no coração das pessoas, na lembrança dos fãs. Então a galera acredita e está compartilhando. Natural. Ainda mais porque o pessoal geralmente usa essas produções bem antigas, que o público nem assistiu direito, mesmo lá no México, a galera nem deve se lembrar tão bem e tal. São mais obscuras que Chaves e Chapolin. No Brasil, então, putz, 99,9% das pessoas nunca assistiram nada a respeito dos super gênios da mesa quadrada e nem sabem como o programa funcionava. Mas vamos mudar isso agora. E acredite, é importante, e isso sim é curiosidade, com fatos, com imagens. Vou pegar um episódio qualquer da década de 70 para a gente analisar como era esse programa de meia hora. Primeiro tem a vinheta de abertura. Com vocês, os super gênios da mesa quadrada. Depois, um esquete do Rubem Aguirre como policial e a Maria Antonieta como atendente de uma farmácia. Olá, guapa. Ah, que tal, sargento? Bonito dia. Sim, muito bonito. É uma historinha tão pequena de apenas um minuto. Só isso mesmo. Logo depois vem uma ceninha menor ainda dos ladrões. Sim. Sim. E é só isso. Só uma piada, nada além disso. Logo depois vem o primeiro episódio de Chapolin. De todas maneras, aqui está o Chapolin colorado. Já essa história foi bem maior. Ela dura seus quase sete minutos. Logo depois, voltam os ladrões. Agora, assaltando a farmácia. E com o mesmo sargento por ali, paquerando a Maria Antonieta. Enfim, só na metade do programa que, de fato, nós vemos os super gênios da mesa quadrada. É verdade que o professor Jirapales tem uma parienta que se casou com um homem importantíssimo. Sim, minha esposa. E ainda, no final, mais uma ceninha com os ladrões. Percebeu como tem um sketch, do nada uma ceninha, aí do nada um episódio de Chapolin que não conversa nada com as outras situações. Aí tem mais cena, volta pro super gênios, mais um pouco da cena. Tudo se entrelaça. Percebeu que é bem aleatório? Ah! E esse é só um exemplo. Porque os outros programas não seguem necessariamente a mesma fórmula, a mesma estrutura. Era tudo uma mistureba. Então, se a gente for colocar essa ótica do multiverso, posso criar uma coisa agora. Porque eu nunca vi na internet. Me veio a ideia agora. Até mesmo de pensar. Será que, então, isso aí não seria a primeira versão de Sargento, Refúgio e Marujinha? Eu fiz você feliz? Claro! Você imagina o que é tê-la juntinho, juntinho, durante uma dúzia de quadras. Percebe como é muito simples pegar uma produção e encaixar a força em outra produção? Pega uns elementos em comum, cria um texto qualquer. Olha, tudo indica que seja o Sargento, Refúgio. E a Marujinha, na verdade, antes dela ter outra profissão, ela era atendente de uma farmácia. Tá, você cria uma narrativa qualquer e encaixa por conta própria e boa. Tá pronto uma fofalha da gente. Toca! Mas antes de continuar, bora de palavra-chave. Você já assistiu essas produções antigonas de Chespirito? Antes de existir Chaves e Chapolin? Você gostou? Não gostou? Você acha curioso? Não acha? Acha até mesmo que eu deveria tratar mais disso aqui no canal? Eu sempre falo, mas é claro, sempre tem espaço pra falar mais, né? Comenta aí que eu quero saber. Continuando, no final de 1970 foi exibido um programa dos Supergênios da Mesa Quadrada que logo de cara anunciava uma mudança de horário e tal. E a gente vê os atores se preparando para encarnar os seus personagens. Fala sério, quando que você imaginou ver o Rubem Aguirre colocando o bigode de Professor Girafales, o Chespirito colocando o bigode peruca de Doutor Chapatin? É loucura ver assim, né? E logo depois o Chespirito anuncia que vem aí uma cena com Rubem Aguirre e Ramon Valdez. Essa. Pera, então a gente tá falando do Ramon Valdez como sapateiro com o mesmo figurino no mesmo cenário daquela tal história que aparece a mãe da Chiquinha? Sim, a gente vai chegar lá. E essa historinha é muito curta porque é basicamente o Rubem Aguirre falando educadamente ao Ramon que ele ficou um pouco decepcionado com o trabalho do sapateiro que ele realizou. A piada aqui é que a palavra tacones pode se referir ao salto do sapato ou então aos tacos, de comer mesmo. É uma piadoca bem alaxe, Espirito. E aí vem uma história de Chaporim Colorado. E depois a tal história do Ramon Valdez trabalhando como sapateiro. E a Maria Antonieta aparece logo em seguida. Como eu disse, fazer associações com elementos que são comuns na mente das pessoas acaba se tornando uma coisa muito fácil. Por quê? Ver o Ramon Valdez como sapateiro automaticamente faz a gente pensar no seu Madruga sapateiro também. Ainda mais engolindo os pregos, ou taxinhas. E o seu chapéu feito com jornal, a gente associa com isso. Camisola de papel. Camisola de papel. Só que assim, se você tá pensando, ah, mas então é o seu Madruga por conta do chapéu porque ele sabe muito bem fazer animais de papel e sabe muito bem fazer também papel de animal. Não. Porque em outro episódio do Super Gênios, com outro personagem, já é uma outra ambiência, não tem nada a ver. Aí o Ramon Valdez com o chapéu de novo. E aí, a história é basicamente a Maria Antonieta brigando com o Ramon o tempo todo. E o tempo todo fazendo o coitado engolir pregos. E ele, ao contrário do seu Madruga, mantém a calma e não responde com grosseria. E a Maria continua causando. E o Ramon, sempre que toma um prego, acaba tomando um gole de pulque, que é uma bebida alcoólica comum lá no México. Só que a Maria fala que trocou essa bebida por cola. Até que no final, tudo termina com o Ramon assim. É uma história muito curtinha, como você já percebeu, que é o padrão dos Super Gênios. E principalmente, percebeu como são histórias totalmente aleatórias. São estruturas diferentes, são ambientações diferentes, são personagens diferentes, que é claro, tem aqueles que ficaram marcados. Ah, sempre tem o Chapolin, sempre tem os ladrões. Mas mesmo assim, quando o pessoal precisava fazer uma ceninha rápida aqui e ali, não precisava ficar apresentando, por exemplo, esse personagem do Ramon. Era só uma historinha e boa. E é uma criatividade absurda que rolava por ali. Tudo muito legal, tudo muito bacana. Mas assim, isso é 1970. Chaves e Chapolin só tiveram seus próprios horários a partir de 73. Nessa altura do campeonato, Chaves ainda nem existia. Por que não me faz um favor, Javinho? O quê? Olha, por que você não se enfia nesse barril até o próximo Natal? Sim, senhor. Ah, ah. Então, reforço aqui o meu ponto. Nesse esquete de Ramon Valdez e Maria Antonieta, a gente vê uma cena qualquer, rápida, sem um grande contexto. Não se trata de ser uma droga jovem e mãe da Chiquinha. Até porque, novamente, se a gente forçar essa história do multiverso, a gente vai ter que associar também que o Rubem Aguirre, que apareceu por ali, era um jovem professor de girafales. A gente vai ter que associar que era, sei lá, o pai dele, o irmão dele. Não sei. Se for pra gente pirar assim, como um exercício de criatividade, cabe qualquer argumento e eu acho super divertido, acho interessante. Acho que é um lado do fã que é natural a gente pensar, falar, nossa, como seria a mãe da Chiquinha? Nossa, será que é ela? Não sei o quê. Numa forma lógica, não era. Se você quiser pirar na batatinha só pra dar asas à sua imaginação e achar isso legal, pô, lógico. Tá valendo, tá tudo bem. Desde que a gente entenda como as coisas foram feitas. Mas, pra ser muito sincero, isso que eu tô falando é o lado do fã. Eu acho que como fã a gente tem esse direito e acho muito saudável exercitar essa criatividade. O que essas páginas fazem é pegar um produto que não é tão conhecido assim do público, colocar uma verdade inventada ali em cima pra sensacionalizar e ganhar clique. Só isso. Ainda que muito do que a gente conheça, mas muito mesmo de Chaves e Chapolin, tenha sido resgatado, pra não dizer copiado, dos tempos de super gênios. Quinze pessoas estafadas! Me dá a extra, por favor? A extra? Como não, senhora? Aqui tem a extra. Gracias. Por nada? Este periódico é da semana passada. Ah, caralho. Quinze pessoas estafadas! Eu sei, é um pouco chocante ver isso, destorou um pouco a infância? Talvez. Mas eu te convido a conhecer mais a respeito do Super Gênios da Mesa Quadrada, que é uma produção muito legal, pouquíssimo conhecida no Brasil, e você tem a chance de ficar por dentro, assistindo esse vídeo que tá aqui do lado, porque é um resumão de absolutamente tudo o que você precisa saber sobre esse período do começo da carreira do elenco de Chespirito todo junto. Você vai adorar, e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.